Desde os tempos antigos, nas camadas mais profundas da soloqueue, onde apenas, os mais fortes sobrevivem, existem alguns seres, que desafiam a compreensão dos especialistas, mas hoje, aqui estou eu, pra desvendar, os mistérios, do Bronze 5. Em League of Legends, os jogadores, ao completarem 10 partidas ranqueadas, são classificados em elos, de acordo com sua habilidade, no caso dos bronzes, pela falta dela. E devido, ao difícil acesso, até hoje, tínhamos pouco conhecimento, sobre os Bronze 5, porém, alguns nomes, sempre assombravam, a soloqueue brasileira. Um deles, era esse indivíduo, que costuma atender, pelo nome de... Soloque Patrick Brown! É o que? Outro bastante famoso, tinha o nome de Leo 300, e esse, é ainda mais misterioso, pois sequer conseguimos achar, uma foto do mesmo. Porém, em tempos antigos, ele conseguiu atingir, a incrível marca, de mais de 3 mil jogos, no Bronze 5, com 0 pontos. E esses dois, junto com o atual guardião do Bronze, o moleque, são capaz de formar, o ex-odia, do Bronze. E antes, que alguém diga, aonde estão as pernas, eu posso explicar. Todos os Bronzes, possuem sua deficiência, e com o ex-odia, do Bronze, não poderia ser diferente, não é mesmo? Para chegar mais perto, de indivíduos como esses, altamente perigosos, utilizamos de alguns equipamentos, como esse drone, avaliado em 18.555 dólares. Pensando bem, talvez um pouco menos. Os Bronzes 5, também chamados, pelo nome científico, de Bronzetos, costumam ter atitudes, um tanto quanto, peculiares. Como nesse caso, em que o indivíduo, desde o nível 1, já apresenta, fortes sinais de agressividade. Porém, situações como essa, são facilmente explicáveis, pois, analisando o cérebro, de um Bronzetos, nota-se já de cara, que todos, sem exceção, sofrem de algum tipo, de autismo. E esses problemas, afetam, principalmente, a visão, desses indivíduos. Como nessa jogada, onde, um jogador normal, provavelmente, notaria o Trindamere, passando pela Wad, e chegando pra gankar. Mas isso, não ocorre com o Bronze, porque, a verdadeira visão dele, é mais ou menos essa. E esses distúrbios, atingem diversas regiões, do corpo dos Bronzes, como fica claro aqui, onde vemos, que algumas skills, não saem pro lado certo. E outras, atenção. A prova real, que temos sobre isso, é essa senhora, e seu triste depoimento. Tá jogando League? Tô. Ah, mas como você consegue jogar só com a mão, se a outra tá doente? Tô jogando uma série. Hã? Tô jogando uma série. Ah, tá. É o quê? Além do cérebro, o código genético, dos Bronzetos, possui uma pequena alteração, o que costuma causar, a Síndrome do Emocionado, que atinge 12, a cada 10 Bronzes. Veja nesse caso, o Lucian, a essa altura, já deveria saber, que estava morto, mas ele sofre, um ataque, de sua Síndrome, e acaba se emocionando. E logo em seguida, vem a vida, e também se emociona. E depois, é a vez do Malphite. E aqui, conseguimos ver, mais uma vítima, dessa triste doença, que assola os Bronzes. Olhe bem, como tudo está normal, até que, de repente, ele é atacado pela Síndrome, e se emociona. E pra deixar bem claro, ainda temos essa jogada, onde fica explícito, que a Síndrome do Emocionado, não tem hora, e nem lugar definido, para atacar sua vítima. Outro fator, bastante comum, entre os Bronzetos, é o fato de serem maníacos, por objetivos. Olhe para esse Warwick, por exemplo, ele caminha para o dragão, como se uma buceta virgem, estivesse à sua espera. E a partir daí, ele se esquece, do mundo à sua volta, e a única coisa que importa, nesse momento, é desfrutar de sua presa. Mas, se você tiver, pelo menos, dois neurônios, em funcionamento, no seu cérebro, já deve ter notado, que ele não tem ataque speed, suficiente, pra assolar o dragão. Porém, o indivíduo em questão, sofre de um forte, retardo mental, e só consegue perceber isso, quando está quase morrendo. Mesmo assim, não ache que essa história, acaba por aqui. Porque, depois de ir pra base, passar uns 10 minutos parado, ele volta para sua missão. E como já era de se esperar, continua apanhando, mais que mulher de malandro. Mas isso, não é motivo, pra nosso bravo guerreiro, desistir de sua presa. E por isso, ele continua lá, lutando bravamente, mesmo com seu time morrendo, ele pouco se imposta. Porque no fundo, ele sabe, que se ele for lá, ele vai morrer também, da mesma forma, que um pedaço de merda, derrete no meio do esgoto. Mas depois, finalmente, após um jogo inteiro, de muita dedicação, determinação, e perseverança. Ele derrota, o dragão. E os maníacos, por objetivos, não são nem um pouco raros, tanto que aqui, temos esse Zed, que vai tranquilamente, em busca de seu dragão. E por algum motivo desconhecido, acaba não vendo, que tem um Tridamere, derrubando sua base. Mas esse, não parece ser, um bom motivo pra voltar, e ele continua, por ali mesmo. Outro tipo de bronze, muito comum, são aqueles, que em 100% do seu tempo, acham que estão, dentro de uma montagem. Olhe como exemplo, essa VN. E agora, já temos outro indivíduo, mostrando suas habilidades, como todo típico jogador de ESO. Outro importante aspecto, a ser tratado, a respeito dos broses, são suas incríveis habilidades mecânicas, que lhes permitem ter total controle, sobre seu champion. Pra ver isso, olhe atentamente, para esse raiz, e veja só, a forma diferenciada, com que ele utiliza, suas úteis. E exibindo, ainda mais controle, e precisão, temos essa LeBlanc, mostrando, total domínio, com seu champion. E seguindo, com essas surpreendentes façanhas, gostaria de mostrar a vocês, o grande cuidado, que os bronzedos, tem, ao utilizar, uma skill, tão importante, como a ultimate. Música 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 Agora, outra questão, em que os bronzes, não costumam falhar, é na hora, de dar taívis. Veja essa situação, e repare na sincronia, dole sim, tirando a Sona, da UTE, da MF. Porém, não vá pensar, que essas mitagens, pararam por aí. Música Mas no fundo, nenhum deles, realmente, tem culpa, porque seu pequeno cérebro, ao avistar uma torre, é desligado, automaticamente, por questões de segurança. E aí, coisas como essas, acabam acontecendo. Música 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 Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis. Música